Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como adicionar uma aba personalizada aqui no Excel. Olha só o nome dessa aba. João Paulo, tem o meu nome porque eu coloquei aqui as funções do Excel que eu mais utilizo. Então, por exemplo, se eu tiver um texto aqui e quiser mudar a cor dele, ao invés de eu vir aqui na página inicial e mudar a cor, ou se eu quiser inserir um gráfico, ao invés de eu vir aqui em inserir e colocar em gráfico, eu joguei tudo aqui dentro da minha própria aba personalizada. Então, aqui eu posso adicionar gráficos, também posso mudar a cor da fonte, por exemplo, ou fazer outras opções, como mudar o tipo de fonte e assim por diante. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar a sua própria aba personalizada. Vamos lá. Você vai estar em qualquer aba aqui do Excel, página inicial, inserir, não importa, e você vai clicar com o botão direito na parte cinza aqui neste menu em cima, com o botão direito do mouse. Clica com o botão direito do mouse na parte cinza e clica aqui, personalizar a faixa de opções. Vai abrir essa janela pra você, onde do lado esquerdo aqui, temos as opções de função que o Excel tem disponível. Você pode utilizar aqui comandos mais utilizados, que são os mais comuns do Excel, ou ainda todos os comandos, que vai ter uma infinidade de comandos que você pode estar adicionando aí na sua aba personalizada. Bom, eu vou voltar aqui pra comandos mais utilizados, porque é realmente o que eu vou estar utilizando. Bom, e aqui ao lado direito, temos as guias nossas do Excel, como página inicial, inserir, layout da página, e assim por diante. Aqui no meu caso, já tenho a guia João Paulo adicionada, como vocês viram anteriormente, mas eu vou estar deletando ela. Vou clicar aqui em remover, e agora ela sumiu daqui, e vou estar criando com vocês, juntos, do zero, uma nova guia. Bom, clica aqui em nova guia, e já apareceu aqui, nova guia personalizada. Vou estar mudando o nome da guia, colocando o nome que eu quiser. Você pode também colocar o nome que você preferir. Vou colocar aqui, João Paulo, pra saber que foi a guia que eu mesmo criei. Clique em OK. Depois disso, aqui onde está novo grupo, eu posso estar renomeando também. Por exemplo, aqui vão ser algumas funções de texto. Então, por exemplo, texto... É, só texto mesmo. E clico em OK. E aqui eu vou adicionar as funções que eu quero que fiquem aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero que ali dentro fique aumentar tamanho da fonte, centralizar, e classificar crescente e decrescente. Depois que eu fiz isso, eu ainda posso adicionar novos menus dentro da minha aba. É basta eu clicar aqui, novo grupo. Renomeio aqui, por exemplo, gráficos. Gráficos. Clique em OK. E aqui eu vou adicionar algumas funções de gráficos. Como, por exemplo, aqui embaixo, eu tenho todos os tipos de gráficos. Clique em adicionar. E também tenho tabela dinâmica, por exemplo. Adicionar. Depois que você já escolheu tudo que você quiser dentro da sua aba, você clica aqui em OK. E aí, ó, já apareceu aqui, ó, a sua própria aba. Clica nela. E olha que interessante. Tudo que a gente adicionou lá, apareceu aqui. Então, eu consigo aumentar o tamanho da fonte. Também consigo centralizar o texto. Classificar do menor para o maior, do maior para o menor. E também está adicionando aí gráficos. Aqui, a minha tabela. Então, é isso, pessoal. É assim que a gente cria uma aba personalizada aqui no Excel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, me deixe saber, faça um comentário para eu poder ajudar vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.